E aí Eu vou filmar o que? Você ou o drone? Eu vou ficar de longe com o drone pilotante, você filma tudo Você me filma e filma o drone Tá bom Fica aí um drone que tá segurando, pelo menos desligado do tempo Peraí, deixa eu... Deixá-lo firme Beleza Vou deixar ele aqui no canto Estamos começando a nossa imagem com o drone E aí Marcelo? O nosso piloto sumido Ele está ligando o drone dele Fazendo sua estreia aqui em frente O moto táxi central Justo! Agora sim, meu brinquedo vai voar E o braço já tá cansado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Volta aqui sumido Acabou E aí 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 Valeu rebanho Valeu rebanho Já vai já vai Peraí E aí E aí E aí E aí E aí Meus rebanhos estão aqui, então, foi! Manda para a NASA esse filho para ver o que está acontecendo Já vai, calma! Lógico que o carro vinha atropela ele, dá um tempo, quer que o carro pegue ele e arrebente ele? Espera aí, deixa o carro vinha ali, senão o carro vem É lógico, já vai, já vai Ele enganchou na galha, na galha, na galha, exatamente Mas vale, pelo menos, a água é baixa, não é? Não, é mais de 500, né? Ele não sai não, ó É lógico É lógico Ele entrou no olhinho no pé, ele entrou no olhinho no pé, aí fica lá É lógico, é lógico que eu fiz assim, não vai, Daddy? Aí ele sabe, ele sabe Eu sei, meu, lógico, dá um tempo que essa bateria vai embora Ah, cara Não sei Bota a vida no pilar, Davi Eu, né? Onde é a câmera? Bota a câmera nele Não, a câmera nele, a antiga, ela gasta a bateria, bicho Ele ficou leve, rapaz É, mas a câmera dele, a câmera dele gasta a bateria, gasta a bateria Gasta a bateria a câmera dele Sabe quantos minutos é de voo? Aham Sabe quantos minutos é de voo uma bateria? Cinco minutos só Só aquele tempo que eu ficava ali, já tinha enganchado já, meu irmão Tem que voar com ele ali na grama É, sempre tudo Faço tudo pra não fazer lá, por lá É lógico Fica aqui, rapaz Um gato pra cabeça, até se for, moleque Oi, é lógico, bota o domingo, quando ele quiser, tudo beleza Aí a brincadeira do menino Não, meu Deus, aqui brincando pra terminar, né? Rebanho, é bonito Ele tá preso na galinha lá, ele tá segurando na folhinha lá, eu vou só dar um tempo lá pra poder Deu uma mexidinha no controle Tô indo, claro, né, mambo? Deu um tempo pra poder não, 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 não Só a curtidão abaixa aqui Vai lá, pô É Vai lá, vai lá, também Dá um tempo, a cada uma Vamos, vamos Vamos, vamos Beleza Beleza, fique quieto Se eu curtir, enquanto a bateria tá boa Seu bombeiro, só se for Seu bombeiro, só se for Pera aí, pera aí, deixa eu terminar de filmar aqui, porra Já vai ter ideia aqui Só pra tirar, só pra botar onda nesse vídeo aqui Se não, o vídeo não presta Não, eu vou já Ô, bestão, eu vou já já pegar a vassoura e derrubo ele, calma Relaxa, eu tô só filmando pra poder tapear aqui Só pra botar onda no vídeo aí, que se não o vídeo não presta Elevadora do cabo grande Pode carregar a bateria Lógico, minha função é essa mesma A máquina que eu não queria Completar hoje Lógico, só tapeando pra poder É lógico, que tá preso na galinha Eu vou já lá buscar a vassoura e derrubar ele O teu capa se for Deu um calça aberto que mete sua traequina Mete imagina, velho É de tuas tralhas, seu porra Engaixou logo no negócio Mas eu tinha que fazer uma ou dois, né? É, não, eu já subi lá e derrubo o saco na galinha e a bicha cair Oi É, realmente, realmente Mas, se liga aí, se liga aí Vou pegar uma galinha pra tirar o ar a drone do rapaz Que onda? Vai com aquele retorno de carro aqui Ele cai na bicha aqui Os carros passam por cima aí, meu irmão Vai pegar que onda aí Corta que a brincadeira acabou Eu tô um rolê aqui, velho Pera que ele venha caindo aqui, eu tô um rolê Ele tá pra lá É lógico Vai lançar a galinha lá Olha lá que o bicho vai Mas não mexeu não Não, mexeu não, se não ele se levou na mão do moleque lá É? Vai lançar aí, pô Não, ele vai se levantar É, lógico Vai lançar aí, vai Vai lançar aí Não, só balançar, só Vou balançar aí, pô Vou balançar aqui, pô Vai lançar aí, pô Vou balançar aí, pô Com o controle, pra sair Não, se não mete na mão do moleque lá É, ele mete na mão do moleque lá Ele tá ganhando a galinha lá Tem vassoura, rapaz, pro moleque Então, aqui na na... Tão ali, eu bota um pra ir na galinha É, é Deixa eu pegar a vassoura, vai Faz um tempo Vai mais não Aí tá bom Ele balança e você liga o bicho Deixa eu pegar a vassoura Deixa eu pegar a vassoura Vê a vassoura boa aqui, hein? Vê a vassoura boa aqui, hein? Vê lá levar a menina Aham Eita, cara, que idiota Isso, isso, isso E aí pronto, a onda acaba Dá só pro Miniminote derrubar lá que ele acabou Lógico Comentei o bichinho que ele Comentei que ele vai sair que ele já tá caindo Não, deixa ele cair da galha Só empurrou o vinho lá e acabou Só empurrou o Miniminote lá e acabou Vai Pode correr pra frente Pode empurrar Pode empurrar que o filho da mãe vai 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 Pronto Acabou a folia, pronto Tá salvo, pronto Tá salvo, pronto Se fosse um profite É, já para não quebrar Já para não quebrar Vai Não, isso aí já é de antigamente Bora, dá a menina aí para a maldinha dele O dinheiro O dinheiro, o dinheiro É lógico Dê licença aqui papá É É Lógico Cortou no assunto Já Lindo Tchau 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 Tchau